E eu falo dessa marca aqui, não é muito popular no Brasil, mas em outros países aí são reconhecidas, e agora você fala. Não, a Red Bull, eu ia falar mais a parte assim, da divulgação deles, que é muito forte mesmo, e todas as outras marcas costumam copiar eles, porque dá muito certo. Eles, por ser um energético muito conhecido, eles trabalham muito na parte do esporte, eles patrocinam vários campeonatos, eles patrocinam o Air Racing, que é um campeonato de corrida de avião, que roda o mundo inteiro, tem no bairro de janeiro. Aqui no Brasil eles tem três times de futebol, nos Estados Unidos tem o Red Bull Team, que joga no rio, que é um time muito forte, eles tem uma escuderia na Fórmula 1, faz quatro anos que eles ganham também. Então isso ajuda a crescer e fortalecer a marca, né? O meu nome é da continuidade. Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. O produto, na verdade, ele é o que seria o produto. A lata do Céu Oficial, ele queria fazer uma lata diferenciada, nosso amigo lá, o que é do Marcos. Marcos. O Marcos. O Marcos. O Marcos. Ele queria fazer uma embalagem diferenciada, ele contratou uma empresa, só pra fazer latinha de alumínio, um balão especial, bem que vai fazer 250, o que que ele faz desse corpo? Menino. É, isso que ele. Mas só que o José Neto, você me falar, eu queria ficar com as mãos. Então, ele criou essa lata mesmo, a grava, vai ser um produto, esse carro aí, com o turco, com o bebê. Exatamente. Foi isso aí. É, o preço dela, o preço dela varia bastante, dependendo do estado que tiver, varia bastante. Mas ele não, porque ela é acessível, assim, mas não fez, porque eu acho que junto, assim, tudo, ele disse, não sei como é, a gente sabe que a gente tem que dizer, aqui no Brasil, aqui no Brasil, é no Sudeste mesmo, que é o lugar mais, é mais caro, é o lugar mais consumido, né? É, o mais caro, é 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 o mais caro, né? Como wellbeing de , algumas baladas e fazer degustação, prova com isso, prova com agora, como você vê que vai encontrar um gosto diferente. Talvez isso tenha possível. O brilho do Sérgio também fica bebido aí, a síndrome prova por estar embalada aí, estou querendo, estarei, estou brilhando 8h00min palavra R$1,00min